E aí galera, vou fazer meus intervalados curtos, bem sequinho ali, certinho, tá dublado, tá seco, tá calor, mas o que eu quero dizer é que logo mais eu vou falar com vocês sobre o que você precisa pra competir aqui na Irlanda. Se você vem pra Irlanda, seja pra fazer o que for, seja como estudante, seja como parente de alguém familiar que vem morar aqui, aí você resolve competir. Aí eu vou te dar o que você precisa, os passos que você precisa seguir para poder começar a competir aqui, ok? Enquanto isso não acontece, eu vou pro meu treino no intervalado curto porque eu não quero sobrar na competição. Fica ligado, tá nesse dia o pedal da Irlanda, solta a vinheta. É isso aí galera, terminei meus intervalados curtos, devo dizer que foi brilhante. Fiz aquele um pouquinho mais longo, média, intensidade, pra baixo, nos intervalados eu descasquei, coloquei lá em cima, baixei, lá em cima, baixei, 3 de 4 por 2, depois 3 de 2 por 1, né? Fiz 2 horas e pouca, 2 horas e meia, 2 horas e quinta de treino, perfeito. Mas tem uma coisa, uma curiosidade, que eu diria que se eu não soubesse que é a coisa da natureza, que é a natureza, eu diria que é pessoal. É eu começar, pode estar assim ó, o dia mais brilhante possível, né? O céu azul, sem nuvens, pode estar assim perfeito. É eu começar, aí eu saio, faço todo o meu aquecimento, faço toda aquela história de Z12, não sei o que. Aí é só eu começar meu intervalado, que começa a chover, e chover forte. E aí eu terminar meu intervalado, e tem que ser o curto, o longo não acontece isso, é só o curto. E aí eu terminar o intervalado, aí para de chover também. Eu não sei, eu acho que isso já é uma coisa da natureza, tá querendo me deixar, me preparar bem, para caso tenha alguma competição na chuva, caso tenha alguma competição, óbvio que vai ter competição na chuva, que é natural. Por isso que eu digo que é bom treinar na chuva também, é incômodo, mas é essencial, porque você vai competir na chuva, e você tem que confiar na sua bike, você tem que confiar no seu pneu, você tem que conhecer o seu pneu, saber até onde ele pode ir ou não, né, porque tem as curvas, está tudo molhado. Mas enfim, galera, só quis contar essa coisa, essa historinha aí da chuva nos intervalados, que é impressionante, eu começar, começa lashing, que é chuva forte. Terminei, para, sai até sol. E, o que é que eu vou fazer agora? Vou me trocar, vou tomar meu banho, vou comer alguma coisa, vou juntar o meu material e vou fazer o que eu falei para vocês. Vou contar mais ou menos o passo a passo para você competir aqui na Irlanda. Você que chegou na Irlanda, quer competir, vou te dar o passo a passo, vou te dar como funciona mais ou menos, as graduações, e o que é que você tem que fazer, ok? Já, já, já volto. Salve, galera. Eu estava aqui olhando meus... Eu fiz umas imagens sobre aquele tutorial para você começar a competir aqui na Irlanda, mas ficaram tão ruins, eu estava olhando aqui, que eu desisti deles e resolvi fazer outro jeinho. Pois então, gente, você chegou na Irlanda, seja para o que for, como estudante, para morar, tem família, não sei, aí você é um ciclista, ou mesmo está começando a pedalar aqui mesmo, e quer competir, né? Acha que está bem já, quer botar um gás, quer dar uma motivação para o seu treino. E o que você vai ter que fazer? Primeiro você vai ter que se registrar como ciclista na Cycling Island. A Cycling Island é tipo uma associação de ciclismo nacional da Irlanda, né? Que é reconhecida pela UCI, que é a União de Ciclismo Internacional. Então, você vai se registrar lá, né? E vai... E você pode correr solo por você mesmo, ou ter um clube, né? Ter um clube por trás, carregar o nome de um clube. O que é muito melhor. Porque você vai ter uma série de benefícios e apoio, né? Que vão facilitar muito a sua vida. Se você quiser competir aqui. Nem digo assim, uma provinha ou outra. Mas se você quiser ter uma... Um históricozinho de competição, o clube é essencial. E sai tudo mais... Fica tudo mais fácil, mais barato. Aí, o que é que acontece? Você se... Opa, a imagem aqui ficou melhor. Então, você se registra na Cycling Island e se filia um clube. Temos 450 clubes. Acima de 450 clubes. Clubes na Irlanda. E a Sport Island requisitou a pesquisa que o resultado foram 510 mil ciclistas na Irlanda. Meio milhão de ciclistas na Irlanda. Dos quais 28 mil são membros de clubes espalhados na Irlanda. Mais de 450 clubes. Você se registrou na Cycling Island você se filiu a um clube e você vai escolher os três tipos de licença que você pode ter. No caso, você pode ter uma licença ledger que é só pra você andar com o clube. Só pra você ter se registrado. Mesmo que você esteja sozinho. É uma identidadezinha de ciclista. Lá você tem todas as suas informações inclusive contato pra emergência. A minha não está à mão senão eu poderia mostrar pra vocês. Mas ok. Na verdade a minha ainda é de 2020. Eu tô pedindo uma goia essa semana. Porque na outra semana já começa a liga. Então, beleza. Aí você vai escolher entre essas três licenças. Essas três licenças. A Ledger. Essa custou uns 50 euros. Eu nunca peguei a Ledger na verdade. Ou a licença competitiva limitada. Ou a competitiva integral. Full License. A limitada. Ela custa 80 euros. E te permite correr todas as competições hospedadas pelo seu clube. As competições que o seu clube promove. O meu clube. O Dror da Willers. Ele promove a Mark Millen League. Que são seis provas. E promove também umas cinco ou seis. Eu não sei o certo. Entre elas Conoscom. Peter Bidwell. JP Boyne. Eu não lembro bem de cabeça o nome das nossas competições. Mas elas ocorrem anualmente. Uma delas agora foi. Eu acho que mudou o nome pra Sean Lynch. Que foi o nosso companheiro. Que morreu depois de um acidente. Dois anos atrás competindo. Pro Dror da Willers. Eu acho que eu até já contei no vídeo passado. Essa competitiva intermediária. A limitada. Ela te permite correr todas as promas do seu clube. E não te dar pontos no ranking. Mas se você atualizar ela. Se você atualizar ela. Upgrade ela. Nem sei falar. Não sei falar português. Não sei falar inglês. Já tô perdido. Pra você colocar ela. Dar um up na sua limitada. Quando você dá um up pra full license. Se você precisa fazer uma outra competição. Fora uma open. Em outro lugar da Irlanda. Pro outro clube. Aí o que que acontece. Você acaba pegando todos os pontos de resultados. Que você teve com a limitada. Foi o que aconteceu comigo. Corria Brandon Campbell. Com uma limitada. Fiz quarto lugar. Não saiu no ponto. Aí fiz terceiro. Overall. Na geral. Em Charlieville. Né. Que são dois dias de prova. Três estágios. Fiz terceiro. Na geral lá. Aí tô quente. Bem faciante. Beleza. Eu só peguei os pontos. Do. Da Charlieville. E quando vi. Eu já tinha pego também. Os pontos da Brandon Campbell. Que jogaram junto. E eu já. Pra upgrade. Fui pra A3. O que eu não sei se é muito bom. Porque eu. Não tô aqui pra chegar. A1. A mais. Né. Eu tô aqui por prazer. Por competir ali. Pra disputar. Até um certo nível. Né. A3 já passa por um nível mais hard. Mas ainda tá pra acompanhar. Dá pra chegar junto. A2 e a1 também. Tá. Realmente precisa de treinar sério. E a mais. Coisa pra. Patrocínio e mundial. World Tour. Né. Você pegou a licença. Aí você pega a full. Vamos dizer. E começa a correr. 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 Você vai passando as categorias. Né. Você. Você começa com a mão. A4. Aí vai pra A3. A2. A1. A mais. E juntamente com outras categorias. Que vai de 5 a 1. Que são categorias tipo regionais. Estaduais. Nacional. E a primeira. É a patrocinada. Que já é a top. É a elite. Deselite. Junto com a mais. O cara é a mais. Tá na primeira categoria. O cara tá o 8. Vai pra 2 de France. Né. Como um exemplo. Tô dando um exemplo. Pra vocês. E é assim que funciona. Eu sou a 3. Ali. E. Não faço muita questão. De chegar a 2 não. Porque. O tempo que eu tenho. Pra treinar. Eu trabalho. Agora eu tô voltando. Pra eu trabalhar. Hoje eu tive reunião de trabalho. Gente. Ou seja. Volto a trabalhar no dia 8. Uhul. Beleza. Aí a vida vai mudar novamente. Menos tempo pra treinar. Mas o trabalho. É a prioridade. Então é isso. Você começou a competir. E vai passando. De 4 a 3. A 2. Blá 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 blá. Chegou lá. No a mais. Você é o cara. Aí vai depender também. Da tua idade. Do apoio que você tem. Mas provavelmente vai ser. Porque se você chega lá. Você vai ter um apoio. Muito bom. O que você já tem. No clube. Sendo 1 a 4. Né. Isso que eu queria falar também. Que. Você pode correr. Por si só. Mas você pode correr. Pelo clube. Que vai te dar um apoio. Assim quase que profissional. Você realmente se sente um pró. Quando você corre pelo clube. Em um evento grande. Como esse de Charlie Ville. Você tem o carro suporte. Né. Que tá ali contigo. Furou teu pneu. Se você tá sozinho. Não tem ninguém. Você. Acaba tua competição. Né. Acaba tua prova. Às vezes você treinou ali. Por seis meses. Né. Às vezes até um ano. É a sua prova. Foco do ano. E aí você. Vai. Furou um pneu. Acabou. Né. E se você tem o clube. O clube já tem o carro suporte. Com os adesivos tudo ali. Do ar e da Willys. Com as rodas tudo em cima. Até bike. Drink. Se você precisa de bebida energética. Coca-Cola. Comida. Os caras podem passar. Né. Aí você furou o pneu. Já se para. Você levanta a mão. Né. Passa. O pelotão passa. E aí já para o carro do lado. Já sai o mecânico. Já para dois. Três segundos. Outra roda na bike. E aí você já pega o vácuo do carro. Que te deixa no pelotão. E é permitido. Você volta pro pelotão. Você tá na prova de novo. Aconteceu outro problema. Furou de novo. A mesma coisa. Ou seja. Não são essas pequenas coisas. Acidentes. Que vão te tirar da competição. Por quê? Porque você tem um clube. A competição lá. Não sei aonde. Mó complicação. Pra chegar lá. Pra fazer inscrição. Pra fazer isso. Pra fazer organizar tudo. O clube organiza tudo. O clube organiza tudo. E te leva. Né. E se você fosse gastar. Por exemplo. Vamos botar aí um exemplo. Trezentos euros. Com tudo. Você vai gastar oitenta. Né. O resto tudo. O clube. O clube banca. Né. Você paga um simbólico ali. E você corre. Leva o nome do clube. Né. As cores do clube. Você tem o uniforme. É muito legal. Gente. Dá uma motivação bem bacana. Você se sente realmente um pró. Ó. E. Então tá. Então essa é a diferença de você optar entre solo. E com o clube. Além de que as taxas de inscrição. E de. Com a própria Cycling Island. São. São maiores. Se você tá sozinho. Assim você já pode competir. Você. Você. Que se registra. Como ciclista. Na Cycling Island. Escolhe o seu clube. Né. Aplica pro clube. Você vai ser aceito do clube. De qualquer forma. Porque. Você tá ali pra pedalar. Se divertir. E se você se enganjar com o grupo de competição. Aí os diretores responsáveis. Pelo grupo de competição. Vão te avaliar. Vão ver se você tá ali. Se vale a pena investir em você ou não. E aí. Vão te dando força. Mas é tudo contigo mesmo. Né. Um outro exemplo. Na. No Rio de Janeiro. Você se inscreve. Pra poder competir. Na Associação. De ciclismo do Rio de Janeiro. E você pagava lá. Anual. Também. Mas você tinha que mandar. Um atestado médico. Né. Dizendo que você tava apto. Fisicamente. Pra poder competir. Porque aquela história. Que a gente tava falando. Né cara. O cara tem um. Treco no coração. Muito esforço. É muito fácil. De acontecer com alguma coisa. Já que você não precisa mandar. Esse atestado. Mas algumas provas. Exigem que você assine. Um termo de responsabilidade. Qualquer coisa que aconteça contigo. É contigo mesmo. Foi escolha sua. Então você. Ciclista. Já. Já corre no Brasil. Né. Já corria. Chegou aqui. Agora. Ou não corria no Brasil. Mas era ciclista. Tinha vontade. Chegou aqui. Agora. Tem vontade de começar a treinar sério. Competir. Esses são espaços. Gente. Sacran Island. 450 clubes. Na Irlanda. Pra você escolher. O meu é o Doris. Da Willis. Com muito orgulho. E de lá. Você escolhe. O caminho que você quer seguir. Ou o caminho do ciclismo. Psicoturismo. Né. O ciclismo relax. Leisure. O caminho competitivo. Mas um caminho competitivo. Ali só. Pelo seu clube. Uma coisa mais. Que você não tem muito tempo. Você já já vai estar lá na pista. Competindo. Sentindo aquela adrenalina. Com aquela gana de treinar. Pra poder competir. Pra poder fazer bonito. Não precisa ganhar. Não precisa fazer primeiro. Não precisa fazer segundo. Não precisa fazer terceiro. Se tu faz um quinto. Tu já tá amarradão. Porque é um resultado. Em quinto lugar. Se você faz um top 10. Dependendo da prova. É uma grande coisa. É uma grande coisa. E te dá aquela motivação. Te dá alegria. Te dá vontade de treinar mais. Pra mim. Às vezes. A competição. Eu gosto mais. Eu aproveito mais. O treino. Pra competição. Do que a própria competição. Mas ela tem que estar lá. Pra te dar. É o gol. Né. Pra te dar. A motivação. O objetivo. É por causa dela. Que você vai acordar mais cedo. Você vai se esforçar. Numa dieta. Própria. Né. Pra chegar. Ao peso ideal. Pra aquela competição. Você vai. Dormir cedo. Uma coisa que. Automaticamente. Você acaba fazendo. Mesmo se não tiver competição. Porque seu. Seu corpo se habitua a isso. Né. Esse estilo de vida. Saudável. Você acaba se acostumando. E aí. É muito difícil. De você querer sair. Pra uma noitada. Pra tomar cerveja. E ficar bêbado. E não sei. Né. É muito difícil. Você prefere muito mais. Ter um belo. De um longo dia de treino. Uma boa alimentação. E um relax. Nota 10. Em casa. Né. Assistindo a um filme. Fazendo um trabalho. O que seja. Né. Muito melhor. Depende de cada um. Pra mim. É muito melhor. Né. Mas. Acredito que seja. Pra. A maioria. É saudável. Pois então. Gente. Mudando. Já comecei a. Enveredar aqui. Enveredar ali. E esse foi o vídeo. Pra você começar. A competir na Irlanda. Ok. Espero que tenham gostado. Tá incidiu. O canal. É o Pedal Treino Irlanda. Agora é bem fácil. De se inscrever. É só você clicar. No ciclistinha. Que tá aqui. No meu lado esquerdo. E provavelmente. Do seu lado direito. Da tela. Dá um clique ali. Que você já vai estar inscrito. Automaticamente. E aqui do lado direito. Eu vou entrar com o link. De um outro vídeo meu. Que assim você fica no loop. E me conhece um pouco mais. Pra mim é um grande prazer. Tá fazendo esse canal. Tá junto com vocês. E batendo esse papo. E dividindo experiência. Qualquer. Qualquer dúvida. O comentário tá aí. Pra vocês usarem. Alguma correção. Se vocês tiverem alguma correção. Também. Sintam-se à vontade. Então era isso. Forte abraço. Bons treinos. Muito obrigado. E amanhã tem mais. E amanhã tem mais.